Música Música Todas as versões para o início da capoeira concordam em dois pontos. Ela tem suas raízes na África, mas nasceu no Brasil. Símbolo de resistência desde o surgimento, a luta que já foi considerada crime, hoje exporta a nossa africanidade brasileira para o mundo. Música Pati, eu queria que tu nos contasse a origem da capoeira, como ela começou. A capoeira é uma invenção dos africanos no Brasil. Os africanos que vieram para cá, sequestrados, né? Trouxeram também as suas lendas, os seus deuses, os seus costumes. E algumas danças, segundo historiadores, falam que a capoeira tem muito a ver com a dança do ningolo, sul de Angola, uma dança baseada nas zebras. E aí fizeram uma dança, dança guerreira, de disputa. E quem ganhasse essa dança, o ganhador dessa dança guerreira, podia escolher a esposa. A esposa sem precisar pagar os dotes de criação para a família. Até porque é importante um guerreiro na família, né? A capoeira, ela tem muita história, né? Cada historiador defende uma sua tese. Mas uma coisa é inegável, que a capoeira, ela é africana, construída no Brasil por uma necessidade de resistência e de acabar com a escravidão. Foi uma das maneiras, teve a religião de matriz africana, teve o maculele, outras coisas, várias coisas, os quilombos, né? Então várias formas foram feitas para acabar com a escravidão. E a capoeira foi uma delas que deu a sua corrupção, né? Eu costumo dizer que a capoeira, ela é africana, né? Mas na África não tem capoeira, porque não havia necessidade de ter capoeira na África. Na África, nossos ancestrais eram livres. Nós acreditamos também que não seja só isso. Tem a influência do índio, tem a influência do branco também, né? Questões assim, a navalha, por exemplo, que é uma coisa muito usada naquela época. Tem outras coisas mais. A gente pode até fazer uma junção toda da cultura africana na construção da capoeira. Quando se fala Angola, é um pedaço da África. Mas não é só de Angola que vieram os negros para cá, né? Então, tem uma construção de um pouco de cada um nessa situação que a colonização colocou para o negro, né? A escravidão. Procurar a origem da capoeira é uma coisa complicada, né? Tanto registros históricos, uns acreditam que ela é um fenômeno urbano, outro é um fenômeno rural. Acho que o que é mais interessante pensar em capoeira é o processo da conjuntura histórica que é propícia para poder gerar a capoeira, né? A capoeira nasce num momento repressivo que ocorreu por muito tempo dentro do Brasil, né? Do Brasil colonial, que era a escravidão, né? Eu acredito que a capoeira é a concretude de valores de cosmovisão africana, né? Ela emana em várias coisas concretas, capoeira, samba, congo, entre outras manifestações. E a capoeira surge desses valores internos dos africanos no Brasil pelo direito de ser gente, né? A necessidade de se fazer existir. Porque até então o escravo no Brasil, o africano no Brasil, ele era objeto. Então a capoeira surge daí. Relatos mais antigos que a gente vai ter, é século XVIII, mas acredito que já tinha alguma coisa antes, né? Em algumas revoltas de engenhos. Os primeiros registros de capoeira já se fala no quilombo, nos quilombos, no quilombo dos palmares. E a ideia de quilombo é muito interessante, que ela é uma... Eles faziam guerrilhas móveis. Ou seja, hora tá no lugar, hora tá no outro lugar. E aí ficava difícil de serem pegos. Sabiam se movimentar na mata, se esconder na mata. A capoeira tá toda relacionada com o mato. Ela tá relacionada com a natureza, com os animais. Muitos golpes vieram dos animais. O vento batendo nas árvores. Tem tudo a ver com a ginga, o balanço do mar. Então a capoeira, ela é inspirada na natureza. Ela vende um pouco de tudo. Depois daí nós temos uma... Toda a história da escravidão, de maus tratos, de torturas. E a capoeira foi construída ali. Na beira do mato, onde eles poderiam brincar um pouco ou fazer uma... A hora da folga, quando tinham, né? E na hora da folga, que sai a palavra folguedos, inclusive. Na hora da folga, eles ficavam brincando, dançando e construindo essa capoeira. E o patrão chegava e dizia, onde é que tá a capoeira? Onde é que tá os negros? Ah, os negros tão lá na capoeira. Ou seja, tão ali no mato. Capoeira é nome de mato. E aí nós temos, então, uma palavra que define essa arte luta, né? Com uma palavra tupi-guarani, capoeira. Paz, jogue para cima. E aí nós temos, então, uma palavra tupi-guarani, capoeira. E jogue para baixo, jogue para cima.